Bom dia pessoal, hoje vou ensinar para vocês uma receita de filápia assada no forno, ok? Para a receita vamos precisar de 1 kg de filápia, 1 cebola ralada, 5 dentes de alho, 2 colheres de sopa de sal, 8 colheres de sopa de mostarda escura, 2 colheres de sopa de orégano, 4 colheres de sopa de salsa desidratada e 2 colheres de sopa de óleo de coco. Para isso vamos misturar a mostarda, a salsa, o orégano, 2 colheres de óleo de coco, a cebola, o alho e o sal. Vamos misturar bem esses temperos, agora vamos montar a nossa receita. No refratório que vai ao forno, eu passei óleo de coco, agora vamos pegar o peixe e passar a pastinha que eu fiz, né? De um lado, aí coloca, e do outro lado. Depois da receita montada, vamos colocá-la no forno. Bem pessoal, aqui está o nosso prato pronto. Deixei no forno de 40 minutos. E o meu peixe, tá? Ele estava semi-congelado, tá? Então ele queria um pouquinho de água e ficou 40 minutos. Se ele tiver o peixe assim, fresquinho, sem ser, se ele está meio congelado, né? Aí vai um pouquinho menos, 5 minutos antes, tá? E está aí a nossa receita, né? Espero que tenham gostado, né? E bom apetite!